Olá a todos, estamos antes da festa de Shavuot. Essa festa a gente está comemorando o dia que foi dada a Torah, o dia que Hashem falou diretamente com o povo judeu. O dia que o povo judeu ficou o povo judeu. Antes eram os filhos de Abraham, Isaac e Jacob. Agora são como o povo, já tem uma nova identidade. E isso a gente precisa entender que como, o que quer dizer identidade judaica? O que quer dizer o povo judeu? Uma pessoa que ele é judeu. De um lado, uma pessoa que nasceu de uma mãe judia, ele é judeu. Mesmo que agora ele está praticando Torah e Mitzvot, ele não está praticando. Ele é judeu, até que ele não pode sair. Vai tentar se converter para outra religião, não adianta. Então ele é judeu. De outro lado, a gente sabe, então aparentemente o judaísmo está passando pelo fato que ele é filho de uma mãe judia. Mas do outro lado, parece que está dependendo de praticar Torah e Mitzvot. Qual é a prova? que uma pessoa que quer se converter e aceita de receber todos os Mitzvot e a Torah. Então ele vira judeu. Quer dizer que não. Então depende dos Mitzvot. Então depende dos Mitzvot? Ou depende quem é a mãe dele? A gente precisa entender como funciona isso. Então para entender isso, vamos ver sobre Ruth. Ruth, a gente está lendo essa miguila, esse livro, Dia da Festa de Shavuot. A gente sabe que um dos motivos, por causa que o bisneto dela era David Ameler, que faleceu em Raja Shavuot. Mas outra explicação fala que Ruth, ela representa a pessoa, a mulher convertida de verdade, que ela aceitou todos os Torais, Mitzvot, falou para Naomi, eu vou com você, seu povo é meu povo. E Ruth, a gente está lendo Raja Shavuot, porque o povo judeu mesmo se converteu. E ficou todos os filhos do Bnei Israel, chama Bnei Israel, que saíram do Egito, receberam uma nova identidade. Se converteram lá, nesse momento, que receberam a Torá no dia de Shavuot. Então, até que nossos sábios falam que porque se chama Ruth, aparentemente o nome dela representa toda a essência dela. Por quê? Porque a gente sabe que existe 613 Mitzvot. E quanto valor numérico de Ruth? 606 Mitzvot. Tem uns sete são os Mitzvot que antes de que se converteu já tinha. Porque cada pessoa, mesmo que ele não é judeu, tem sete Mitzvot de Benenoah. Então tem sete Mitzvot já, quando ela se converteu tinha mais 606. Por isso, Ruth, Ruth é valor numérico de 606. Então, talvez de Ruth a gente vai entender qual é a essência, a raiz do judaísmo. Então, vamos voltar para a história. Tinha uma pessoa que chamava ele em malhech. Era muito chico, uma pessoa que não respeitava ele. Tinha dois filhos machlon e quilion. Esse dois filhos ele levou ele, ele levou toda a família, sair de Eretz Israel, para ir bom lugar, se chama Moab. Tinha muito afu, em Eretz Israel. ele era chico, não queria que a cabal veio a cabal e a cabal de Neu dele. Então, não vai pedir dele a tzedakah. E a Shem não gostou que ele foi lá para a Moab. E até os dois filhos dele, eles foram casaram com duas Moabitas, ruta e orpa. Então, a Shem castigou ele se todo mundo ele melech e machlon e quilion faleceram. Naomi, as três viúvas, chegam de volta para a B'Tlechem, para a Eretz Israel. Aí fala para Naomi, para as noras dela, entero, agora vocês podem ir embora. Eu não tenho nada para dar para vocês. Opa, vai embora. Ruth, fala de jeito nenhum. Eu vou ficar com você. Seu povo é meu povo. Seu Deus é meu Deus. Então, eu falo, eu vou ficar com você 100%. Tudo bem. Então, vem Naomi e fala para ela, agora você precisa casar como uma das pessoas que tem a ver com a família. de seu marido que faleceu. Por quê? Tem um conceito que se chama Ibum. Como que a gente vê na Torá, alguém que faleceu sem ter filhos, o irmão vai casar com a viúva para poder construir a família do irmão falecido. Então, a mesma coisa, mesmo que não é irmão, mas construir de novo a família e vai tentar casar com alguém da família. Até que no final vai casar alguém que tem a ver com a família, chama Boaz ela construir uma família vai ter filhos até David na melhor. Muito bem. Mas a pergunta é a seguinte. No momento que machlon e que ele casar com a ruta. Certo? Machlon casou com a ruta que não casou com a roupa. Machlon casou com a ruta. Já a ruta se converteu antes que ele vai casar com ela. Se não se converteu. Então, o que tem a ver agora que precisa construir a casa que foi destruída? Não existe isso. Já que Machlon não tinha e não casou com uma mulher judia. Então, não dá para construir nada. Não existe esse conceito. Certo? Então, por que você fala que precisa construir de novo a casa? E se a gente fala a verdade e elas se converteram antes. Antes de casar. Então, por que não me manda embora a roupa? Ela é judia. E até precisa agora como se fosse que ruda é falar vou aceitar todos os mitos vou aceitar tudo. Por que aceitar? Já aceitou. Faz tempo. Mas aqui tem um grande segredo. O grande segredo é que quando alguém quer se converter não basta que ele vai querer fazer Torah e Mitzvot. Não. De acordo da Gemarae que a gente está vendo no Rambam o Bedin precisa fazer de tudo para ele desistir de se converter. Isso é diferente de todas as religiões. Não aceitar deixa ele mesmo não querer entrar e ficar judeu. Não querer falar para ele que você vai receber Gan Eden paraíso mesmo assim mesmo sem ficar mesmo que não vai ficar judeu. Tem um lugar para Gan Eden e se você vai ficar judeu vai receber Mitzvot e não vai fazer os Mitzvot vai receber castigo. De todos os lados não vale a pena de se converter. Mas mesmo que não valha a pena ele fala essa pessoa fala mesmo não vale a pena mas sou pronto de entregar todo o meu conforto de mudar minha vida de deixar toda a família que eu tinha atrás eu quero ser judeu mesmo que não vou ganhar nada eu quero ser judeu isso quando ele está fazendo isso é um nível exatamente com o povo judeu lá embaixo do Arsinai que Hashem mostrou para eles o que está escrito na Torah e todos os povos não queriam receber a Torah porque não é confortável e nesse momento o povo de Israel fala não é confortável eu sou pronto de me entregar para você se chama em hebraico Messirut Nefesh quando tem Messirut Nefesh uma pessoa ele muda totalmente ele se entrega ele fica uma pessoa nova aí esse convertido de verdade depois que foi explicado para ele que não vale a pena ele está se entregando aí fala para ele vai entrar no Mikve qual é o seu ponto do Mikve entrar dentro da água entrar dentro da água os sábios falam que ele volta como se fosse quando ele estava na água quando ele estava na água quando ele estava no útero da mãe dele ele nasce de novo ele é uma pessoa nova totalmente uma pessoa nova falando aos sábios que tinok xenolad dame com o bebê que nasceu de novo como ele faz isso quando ele é pronto de se entregar entregar todo o conforto para aturar as mitzvot isso é o grande segredo que a gente está aprendendo Ruth quando ela casou com Makhlone e Kinyon não eram perversos eram tzadikim então certeza que eles se converteram se converteram Ruth e Opa mas na época tinha fome na época eles eram ricos será que eles se converteram de verdade queriam se entregar mesmo sem conforto eles iam mesmo se converter ou queriam tinha interesse não dá para saber naquela época quando dá para saber Naomi vem e fala para elas olha agora não tem nenhum interesse não tem dinheiro não tem nada quem fica quem vai embora Opa foi embora Ruth ficou ela fala sou pronto de entregar tudo seu povo é meu povo onde você vai ser enterrado é vou ser enterrado sou pronto de aceitar tudo mesmo que contra meu conforto ela mostrou para Naomi que isso que ela foi convertida antes essa conversão era válida já que era válida sempre foi boa essa conversão então por isso precisa construir essa casa foi boa que foi construída com Marlon então agora que Marlon já morreu precisa agora construir de novo essa casa por isso que ela vai casar com Boaz ela vai construir de novo uma casa é isso que a gente está aprendendo o povo judeu está baseado sobre Messirut Nefesh na Sevenishmah o povo fala primeiro eu vou fazer depois eu vou entender contra todas as lógicas o povo de Israel todas as gerações quantas perseguições passaram eram prontos de ir lá e morrer sobre aqui do Shashem o povo de Israel todo dia fala na Torá Aleman na Amidah Aleman Che Mobeava nesse momento que a gente fala na Amidah a gente é pronto de se entregar para aqui do Shashem como Rabi Akiva que a gente sabe mas durante todas as gerações no holocausto eram prontos de se entregar para o Shashem isso é o segredo não somente fazer mitzvot porque está está muito legal não de ser pronto de se entregar mesmo entregar todo o conforto falar Shashem eu estou com você em qualquer situação conta uma vez era de campo de concentração situação muito difícil não tinha nada para comer todo mundo estava triste tinha um rabino que lhe conta que de repente ele está ouvindo gritos de uma mulher essa mulher grita e chora por favor me dá uma faca me dá uma faca o rabino está ouvindo isso a mulher fala por favor não faça isso não vai ser tirar sua própria vida não pode não pode não faça isso ela não ouve ela fala me dá agora uma faca eu preciso de uma faca o rabino desesperado sabia o que fazer de repente o nazista está aparecendo está ouvindo esse grito está aparecendo e fala por que ela está gritando ela começa a gritar o nazista me dá uma faca agora o nazista que tinha a faca tira uma faca e dá para ela ela pega a faca ela corre lá para o filhinho dela que acabou de nascer e faz britney lá para ela nesse momento tão difícil tão desesperado mas isso é o segredo o povo judeu qualquer situação que vai ser tinha épocas que eram muito boas o povo judeu mas qualquer situação são prontos para se entregar para a gente isso é o que aconteceu lá no Harsinai o povo judeu ganhou a tora por causa disso todos os povos falaram isso é para mim isso não é para mim não existe isso esse dia de casamento Haga Shavu dia de casamento é de ficar comprometido de ficar lá se entregando totalmente para Hashem isso que a gente está vendo essa festa de Shavu o judaísmo será que outra pessoa são pessoas diferentes dos outros sim como se faz isso só recebendo o tora e mitzvot não receber o tora e mitzvot mesmo que contra o conforto você vira outra pessoa você vira mesmo outra pessoa porque você é pronto de se entregar é isso que a gente fala cada vez que a gente é pronto de tirar do nosso conforto a gente vai se aproximando mais para Hashem assim que a gente vai ter mais uma parte dentro da tora tanto querida que Hashem deu para a gente Hak Sameach a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai